Uma torre com três andares de comida, opções salgadas e doces, nesse café da manhã charmoso, no mesmo estilo que é servido nas casas de chá em Londres. A gente tem a Dutch Caprese, que é como se fosse uma massinha de panqueca, um sanduíche de pepino, no segundo andar os scones de mirtilo e blueberry com curry de limão ciliano, a torta de limão, o brownie com caramelo salgado e panquecas americanas com ganache de chocolate. E ainda tem bebida quente ou gelada para acompanhar o chá da rainha. Para agradar a majestade, sua mãe, você vai desembolsar R$ 158. O preço é válido para duas pessoas. De brinde, a homenageada do dia leva para casa uma foto tirada na hora. Ao mesmo tempo que a Carolina se envolve nos preparativos do empreendimento, que estará aberto das oito ao meio-dia neste domingo, ela mesma vive este momento mágico. Minha filha está vindo aí e já já chega, entre esse mês e o próximo. Minha primeira experiência como mãe. Neste outro local, algumas opções vão desde ovos mexidos com parmesão e presunto marinado no vinho branco e croissant, risoto de funghi com filé mignon ou ainda mini hambúrgueres artesanais com batatas rústicas. A pedida do chamado brunch cai bem para aquelas mamães que acordam um pouco mais tarde, já que o atendimento vai das nove da manhã às três da tarde. Brunch é aquela refeição que está entre o café da manhã e o almoço. Muitas vezes ela substitui tanto o café quanto o almoço. Então podemos dizer que é aquele café da manhã mais reforçado. O preço dessas sugestões do chefe variam de R$ 60 a R$ 110. Levar a mãe para fazer uma refeição fora, como o café da manhã, está na opção de 8% dos entrevistados de uma pesquisa da Fê Comércio junto com o Sebrae. Embora a maioria diga que vai fazer algo em casa mesmo, trazer a mãe para um ambiente como este aqui já pode ser até a opção de presente. E para reforçar esse presente, o próprio restaurante vai ajudar você a ficar ainda melhor na fita. Na entrada você vai ter direito a um drink alcoólico ou não alcoólico e no final você vai ter direito a um mimo, a uma lembrancinha funk e fresh bem especial.